Olá, meus amores, bom dia e sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de vídeos aqui no Caminhos da Alma. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Eu espero de verdade que sim e espero também poder contribuir com essa leitura de hoje para essa situação que você trouxe hoje aqui no seu coração, que você traz aí já há bastante tempo no seu coração e que alguma coisa que seja dita aqui, então, possa servir para ou te ajudar a desenrolar essa história ou a te trazer um sinal dos seus amigos espirituais aí para que você saiba qual caminho seguir ou algo que tranquilize a sua alma ou te dê paz aí para segurar um pouquinho essa ansiedade. É isso, tá? Então, entenda que talvez o que vai ser falado aqui hoje, o que você ainda acha que é impossível acontecer na sua vida, pode acontecer. Então, receba, receba essas informações que vão chegar, tá bom? Vamos começar aqui, então, com um tarô. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha até deixado esses dois tarôs aqui já por baixo, mais reservadinhos para a gente fazer a leitura, mas eu não senti aqui no meu coração que são essas cartas que precisam sair. Então, vamos lá. Hoje tem cenário para vocês, depois de um longo tempo aí, né? Porque antigamente só era cenário e a Renata só mostrava as mãos. Aí a Renata começou a aparecer e não tinha mais jeito de botar o cenário, porque aí a câmera estava virada para mim. Mas aí eu resolvi hoje trazer, espero que vocês gostem, foi preparada aqui com muito xodó aí para vocês, viu? Vamos lá. Já pulou uma carta, só estou vendo se tem mais alguma energia aqui. Mais uma carta ou não? Não. Saiu aqui que não, que não precisa. Vamos lá, então. Vocês vieram com a carta da força, que é o arcano oito. Em algumas correntes aí, a força é representada pelo onze e em outras, pelo oito e o onze vira a carta da justiça. Esse baralho, então, traz a carta oito como a carta da força. A gente vê um garotinho bem franzinozinho, bem fraquinho aqui, que conseguiu controlar esse dragão imenso, né? E com essa faca aqui e com uma corda que, às vezes, parece até que está um pouco frouxa. Isso dá ideia para a gente no primeiro momento, principalmente para quem não tem o contato com o baralho, que só vê a imagem, vai falar, poxa vida, então essa situação que eu estou lidando, essa dificuldade que eu estou aí para resolver algum problema, não vai ter jeito mesmo, né? Porque aqui é força física, está nítido aqui que é força física, mas não é. Não se iludam. A carta da força fala do controle interno. A gente pode até ter hora que a gente está com tanta raiva de alguma situação ou de alguém específico, que se a gente não fosse um pouquinho mais evoluído, ou se alguém não segurasse a mão da gente, ou se o nosso advogado, né, não tivesse presente, a gente não brinca assim, nossa, só não vou comentar porque meu advogado está viajando, não tem uma brincadeira dessa? Pois bem, é mais ou menos isso. Tem horas que a gente realmente quer deixar aflorar aquele nosso lado mais primitivo, mais selvagem e sentar a mão em alguém. Estou errada, gente? Acho que não, né? Acho que todo mundo vai concordar comigo, mas não é isso que funciona. A carta da força está falando do seu controle interno, de você trabalhar essas emoções mais primitivas, da raiva, da insegurança, do ódio, do medo que paralisa a gente, da autossabotagem, do não merecimento. Trabalhar isso tudo e entender que essa carta veio hoje para te mostrar que sim, tem coisas que podem parecer impossíveis, mas que vão chegar na sua vida, que são suas por direito, tá? E, portanto, vão achar um jeito de chegar até você. Não é a coisa que vai achar um jeito, não. A espiritualidade vai mexer os malzinhos e fazer com que isso possa vir para as suas mãos, tá certo? Então, essa carta veio hoje para te falar, segura a onda, você vai ter resistência para chegar ao final desse problema, mas continue perseverando, continue ponderando aí que você vai conseguir chegar lá, tá? Todos nós temos, né, tem algumas cartas que mostram, sempre há mulher, metade leoa e metade cordeirinho. É esse lado nosso que a gente precisa aprender a trabalhar, beleza? Vou deixar essa carta aqui, então, e vamos para baralho cigano e continuar na linha aqui do que eles trazem para a gente. Ok. Vamos lá. Oito cartas? Ok. Oito. Então, vamos de oito. Já temos oito aqui e vamos ver o nosso fundo do baralho, o que que traz. O fundo do baralho trouxe a carta da carta ou carta do envelope. Então, prepare-se também para os próximos dias vocês receberem aí alguma mensagem ligada a esse fato que vocês querem tanto resolver, tá? Não só uma mensagem. Talvez essa mensagem traga para vocês a solução de um problema. Para outras pessoas é uma energia mais leve. Você pode ser convidada para ir a algum lugar, festas, formaturas, casamentos, batizados, porque é uma carta também fala de convite. Renata, pode ser também um convite para uma reunião? Já que você está falando de convites aqui, pode ser alguma coisa ligada a trabalho também? Tipo, o pessoal do trabalho chamou para alguma coisa? Pode também, tá? Mas prepare-se porque pode ser que você receba nessa reunião ou com essa mensagem que está chegando para você, você receba notícias importantes que estão ligadas com esse assunto que você trouxe no seu coração e trouxe a mesa hoje, tá? Vamos lá, então. Carta dos pássaros. O coração. A estrela. Carta da lua. Vocês vão estar muito intuitivos também e vão perceber as coisas no ar. Até mesmo se tiver alguém falando alguma coisa que não é verdadeira com vocês, sabe quando dá aquele tim no ouvido da gente que você fala, opa, alguma coisa acusou aqui que não está bom. Ou quando você olha para alguém ou você sente uma vibração perto de uma pessoa que você fala assim, meu santo, não bateu? Fica atento a isso. A sua intuição vai estar muito aflorada, tá? É o que a carta da lua trouxe aqui. Mas também vocês vieram com a carta da cegonha, a carta da foice, o jardim e a criança. Bom, se por um lado a carta da carta trouxe notícias para vocês, notícias importantes aqui, né? Solução de alguns problemas. Por outro lado, a carta da criança também traz uma renovação na sua esperança. Naquilo que você acreditava que, poxa, não vai mais ter jeito? Vai sim, tá? Acredita. Porque ela também fala de notícias e boas notícias. Fala de uma energia de renovação, como eu falei, de esperança e de alegria. Então, essa notícia que chega pode ser um bálsamo para muitos de vocês. Pode ser um advogado trazendo uma notícia de, olha, aquela causa na justiça, a gente conseguiu reativar. Ou o juiz, como é que tem o termo que o juiz faz? O juiz, né? Julgou, não. O juiz... Ah, tem um termo, gente, mas não vou lembrar aqui agora. Ele assinou, de qualquer maneira, mas acatou aquela sugestão do advogado ou o pedido do advogado, né? Ele deferiu, eu acho que é isso. Indeferiu, é isso. Fugiu, gente, mas deu um branco aqui agora, total. Mas vamos ao que interessa. Vocês, então, para os próximos dias estão prestes a receber uma mensagem. É uma mensagem boa. A carta da estrela também, se aqui fala de boa notícia, a estrela também fala de boa sorte e de novas oportunidades, porque criança também fala de renovação, novas oportunidades, fala de sucesso e fala de proteção divina, tá? Então, lembre-se, se você veio com a carta da força, né? Pedindo para você usar, não de força física, mas de saber segurar a sua língua nesse momento, de saber segurar a sua mão para não sentar a mão na cara de outro ou para resolver as coisas de acordo com seus próprios meios, porque ninguém é de ferro. Chega uma hora que a gente está tão saturado de alguma coisa que a gente olha para a cara de alguém, sabe que tem alguém fazendo a gente de bobo ou tentando fazer e que a gente precisa engolir seco porque é no trabalho ou porque é na família ou porque entende. Então, olha, presta atenção, tá? Segura o pé aí. Lembre-se que a sua intuição vai te mostrar coisas muito claramente aí e que você vai poder trabalhar essas questões. Eu vejo alguns de vocês também muito presos em situações que viveram, né? Situações aí que estão trazendo saudade de uma época que passou e que isso não era assim. Vocês queriam viver uma coisa diferente, mas não apavora. Carta da Cegonha traz novidades. A gente vê novidades aqui, vê novas oportunidades e novidades aqui também. Vê boas notícias com novidade e renovação aqui. Vê novidades chegando com notícias aqui. Então, assim, as cartas vieram falando muito isso. Então, não tem como ser ruim, gente. Não tem como ser ruim. A Cegonha fala, como eu falei, de novidades, né? Fala de proteção, assim como aqui também trouxe proteção divina. Cegonha também fala dessa proteção. Fala de recompensas que vão chegar até vocês. E fala de promoções. Para alguns, então, podem ser promoções ligadas à área de trabalho, principalmente porque a gente viu aqui também convites. Bom, se por um lado os pássaros falam de algumas dificuldades, de alguns planos difíceis de acontecer, né? De você vencer porque você já está aí saturado pelo cansaço, pela fadiga, pelo tempo, né? Mas, em compensação, a carta pede persistência. Carta da força, persistência, tá? E você tentar levar com um pouco mais de otimismo. Renovação de esperança e otimismo. Pássaros também falam de otimismo. Isso vai te ajudar a superar essas dificuldades, tá? Pássaros também falam de notícias que vão chegar, concordando com isso tudo aqui, e falam de voar mais alto, de liberdade. Vocês também vieram com o coração trazendo felicidade, amor, sorte. Uma ajuda importante que chega para vocês. Se é uma questão amorosa, claro, o coração está falando de felicidade a dois, tá? Não se preocupe também se for uma questão ligada a amor e, poxa, Renata, mas eu estou afastada dessa pessoa. Ou, eu estou sem ninguém há bastante tempo. A carta traz essa renovação de esperança, traz novos planos, né? Novas oportunidades para você aí, né? Uma grande mudança chegando. Mas, enfim, o coração traz que você vai conseguir trabalhar essas energias que você está hoje, que estão mais baixas, impossível de acreditar que isso acontece. A carta da força fala que vocês realmente passaram por alguns rompimentos, né? Por perdas materiais aí. E é uma carta que fala, olha, alguma coisa foi necessária tirar da sua vida, se alguma coisa foi cortada rente ali, mas é para algo melhor chegar no seu caminho. Algo melhor mesmo. Olha a quantidade de carta positiva que vocês vieram. E a carta do jardim traz para vocês uma nova fase com mais tranquilidade, sabe, gente? Fala de amizades também. Se a gente fala que vocês estão tendo amizade, ajuda de alguém, pode ser que chegue alguém nesse momento para te estender a mão. Aliás, uma amizade ou uma ajuda, até que você nem fazia, assim, ideia de que essa pessoa poderia chegar e te ajudar. Não tem situações que, às vezes, a gente pensa assim, poxa, passei um perrengue tão grande na minha vida financeira ou por uma questão de saúde. E, por incrível que pareça, quem se aproximou para me ajudar e estender a mão foi alguém que eu não esperava. É mais ou menos isso que eu senti, tá? Jardim também fala de renovação de energia para vocês, de uma fase agora de paz interior. E jardim também fala de colheita e de encontros, tá? Que vocês vão ter. Podem ser essas reuniões, esses encontros, esses convites aí que vocês vão ter. Porque fala de renovação, de alegria, né? De esperança, de boas notícias aqui. Para alguns, felicidade a dois. Mas muito boa sorte e novas oportunidades, tá? E lembra disso, então. Mesmo que você tenha passado por cortes agora, não é para você entender que se isso aconteceu, não tem mais oportunidade. Não mesmo. Não é por aí o caminho, tá certo? Bom, vamos continuar tirando aqui, então. Que essa foi a primeira leva. Eu só vou tirar daqui para não ficar esse fundo colorido aqui e atrapalhar para vocês. Vamos colocar aqui. Vamos tirar aqui também o oráculo da deusa Atena. Se tem alguma orientação específica, já que você quer que essa situação venha para o seu caminho, de como agir. O que você deve fazer, né? Tem alguma solução ou uma sugestão da deusa aí, né? Vamos lá. Aceitar o convite, verdade, esforçar mais e energizar. De acordo com a orientação da deusa Atena, que vem nesse momento aqui como uma guia espiritual de vocês, a primeira carta traz aceitar o convite. Então, lembra que a carta da Foice falou que algumas coisas foram cortadas e era necessário que acontecesse esse corte? Porque talvez aquilo ali não era o que você precisava receber ou não seria adequado na sua vida. Essa carta aqui eu entendi como se fosse a carta da torre. Sabe quando a torre vem e desaba alguma coisa na vida da gente e que você fala assim, meu Deus, eu estava apoiando toda a minha segurança naquilo e deu ruim, deu para trás, não era para ser? Exatamente. E aí vem uma outra coisa para a sua vida que nesse momento você pirraçou. Não, não é o que eu quero. Eu vou resolver do meu jeito. Para. Não. Reconheça que a vida está te fazendo um convite. Ao invés de fazer listas de prós e contras. Mas e se der certo? Mas e se não der? E se eu arriscar com essa nova pessoa que está chegando e o criatura anterior entender que eu já abri mão e me largar a mão de vez? E se eu for para esse outro trabalho e perder isso tudo que eu já conquistei? Seja o que for, ao invés de fazer listas de prós e contras, escolha dizer sim ao convite e se jogue com confiança para essa situação nova que surgiu ou que está surgindo na sua vida. A carta da verdade também pede que você seja fiel à sua verdade. Se você está querendo tomar alguma decisão, dar algum passo na sua vida nesse momento, acima de tudo você tem que se priorizar e entender que por mais que as pessoas que estão no seu caminho, familiares aí, né, diretos ou indiretos, ou seja, pode ser um pai ou uma mãe, mas pode ser a pessoa com quem você está se envolvendo amorosamente, você deve satisfação para filhos, ou tem que cuidar deles, ou seja o que for, né, ou um chefe que no seu momento mais difícil de estender a mão te deu uma vaga, mas agora está surgindo uma outra chance. Aqui está dizendo que você precisa comunicar uma determinada verdade aí sua ao mundo através de palavras, ações e decisões. Para algumas questões e talvez para algumas pessoas que chegaram até aqui, veio também esforçar mais. A escolha de crescimento é respirar fundo e colocar mais esforço. Esforço, força, carta da força, tá? A situação que você se encontra hoje necessita de um pouquinho mais de energia para chegar num ponto de resolução ou então chegar lá na meta desejada. E para chegar onde você quer, você precisa colocar um pouco mais de energia, se esforçar um pouco mais, aguentar um pouquinho mais as pontas aí para que as coisas possam se movimentar. Energizar. E a última carta traz, que a sua escolha de crescimento também é colocar energia, foco, é fazer a coisa acontecer, acessar a sua capacidade de precipitar alguma coisa que já deveria ter acontecido. Faça isso com ações, com rituais e pensamentos. Então, entenda aí. Talvez tenha alguma coisa que ficou parado ou que você está tendo que mudar os planos porque a vida te trouxe de uma nova fase, então você vai analisar os prós e contras aí. Você precisa esforçar um pouco mais, mas tem alguma coisa que já era para ter acontecido, por isso que eu estou dizendo, você precisa colocar em ação uma força de precipitar alguma coisa que já deveria ter acontecido, tá? Se você não conseguir fazer através de ações, você vai fazer com pensamentos, de alguma outra forma. Mas aqui está pedindo para você fazer. Então, pensa aí o que pode estar sendo procrastinado na sua vida, da sua parte, né? Claro, porque da parte que compete o lado de lá, outra pessoa, ou a vida, ou situações de trabalho, ou respostas jurídicas, seja o que for, não cabe a você. A espiritualidade vai agir. Aí você vai aguentar um pouco mais e esforçar um pouco mais. Mas aquilo que cabe a você, e que é uma verdade para você, você precisa comunicar essa verdade para todo mundo, né? Não ficar fazendo mais essa lista de prós e contras e fazer com que a coisa aconteça. Precipitar é isso, é fazer com que a coisa comece a agir para que isso venha para o seu caminho, tá? Bora para mais aqui? Vamos para esse aqui agora, né? Acho que essa aqui são só duas. O recado hoje é curtinho, mas é direto ao ponto, é uma leitura intuitiva aí. Já vieram as duas. Essa carta vocês já conhecem, né? Já aprenderam a entender o significado. Esse It's Up To You, que tem um anjo aqui, ó, apontando para você, fazendo assim, ó. Tá dizendo, tá nas suas mãos. É você que vai resolver isso, né? É você que vai resolver. Se aguenta as pontas com essa carta da força um pouco mais ou não, com aquelas cartas que vieram da deusa Atena, desculpem, agora há pouco, que tá falando energizar isso, ter força para levar isso, para ter resistência para chegar ao fim da história, entender qual é a verdade para você, né? Parar de fazer as listas de prós e contas e seguir atrás. Ou seja, tem coisa que, por mais que a espiritualidade traga claramente na mesa ou te mande sinais, né, muito claros aí, de qualquer forma que for na sua vida, mas tá nas suas mãos. É você que vai definir isso aqui, mas tem sucesso para essa situação. Lembra que eu falei logo no início? Talvez aquilo que você acha que parece impossível, vai acontecer. Receba isso, então. Receba essa orientação aqui, tá? Tem uma outra... Deixa eu pegar aqui um outro baralho. Achei. Eu quero tirar também um tarô dos anjos para vocês. Vamos ver o que eles trazem aqui. Tem mais um recadinho final aqui. Aqui. Não, são três não, moça. Essas duas aqui. Eu achei que seriam três cartas, mas tem duas disputando espaço ali. Então, com certeza, tem recado nas duas. Vocês vieram com um valete de fogo, um cinco de água, um oito de fogo e um dois de terra, tá? O valete de fogo traz para vocês o seguinte. Nós falamos, né, tinha aquela energia da carta do navio ali, né? Nossa, joguei tudo no chão aqui, meu baralho. Tinha aquela energia do navio que falava de mudanças, de assinatura de contratos, de questões comerciais, de um novo empreendimento. Pois bem, o valete de fogo traz essa mesma energia. Tem notícias de um novo empreendimento chegando para você. Pode ser a proposta de uma casa que você estava querendo. Ah, Renato, eu estou esperando para o cara lá vender a casa. A gente está numa negociação, mas ele pede um valor muito alto e eu não tenho para dar. Ou ele já até consegui achar o que eu quero, o valor que eu quero, mas o banco está engastalhado lá, não me dá. Ou eu dependo de vender um outro imóvel para conseguir. Para alguns é uma questão de um imóvel, tá? De uma casa, de um apartamento, de um terreno, seja o que for. Mas também pode ser vocês assinando um contrato aí de uma proposta de trabalho que vão fazer ou de uma parceria de trabalho. E está pedindo para você usar de toda a sua habilidade, mas você vai de criatividade, inclusive, mas você vai conseguir fechar isso. Lembra da carta da Foice, que veio primeiro ali no Baralho Cigano? A Foice, o que eu disse? Algumas coisas foram cortadas de você. Meio que livramento para alguns aí. E para outros, podia não ser livramento em termos de uma pessoa específica, mas livramento daquela situação. Por quê? Porque não era aquilo que estava sendo destinado à sua vida. Tá? Então, o 5 de água fala que as coisas não ocorreram como você imaginava. E aqui, ó, a gente vê claramente que tem três taças aqui, ó. Uma, duas, três, três taças tombadas. E é como se... E aqui tem duas em pé, tá vendo? Então, é como se vocês estivessem colocando todo o foco, toda a energia de vocês nas três que deram errado. E aqui está dizendo que você precisa parar com isso. Por quê? Ah, Renata, mas não é em você que doeu? Você não sabe o que é que essas três taças representam, né? Eu perdi o emprego, eu perdi o casamento, a pessoa foi embora de casa, ou, sei lá, no caso do emprego, né? Eu fui mandada embora e... Bom, é bem verdade que se eu não fosse mandada embora, eu ia ficar arrastando ali a vida inteira e agora eu estou vendo que está chegando uma outra coisa. Lembra que a carta da verdade de uma situação? E é mais ou menos isso que o 5 de água fala. Vocês estão tão focados naquilo que não deu certo, que são as três taças tombadas, que vocês não estão conseguindo enxergar as outras duas taças em pé, que vem representando o impossível que a espiritualidade vai trazer. Então, eu estou pedindo para vocês aprenderem a não chorar só sobre o leite derramado, parar de chorar sobre o leite derramado e enxergar as possibilidades que estão aí do lado. Porque rapidinho vem a notícia dessas outras coisas aqui que estão para chegar, tá? O 8 de fogo, inclusive, fala que as coisas, ó, esses eventos vão estar se movendo num ritmo muito acelerado. Então, não tem mais atraso. Você não vai esperar muito tempo mais por isso, não. E tem, inclusive, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? A carta do 2 de terra vem trazendo essa mesma energia. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. As duas falam a mesma coisa. 8 de fogo e 2 de terra. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E é necessário que você tome uma decisão, tá? Então, preste atenção às coisas que estão acontecendo ao seu redor, aos sinais, à mudança, porque, inclusive, como eu disse, não são coisas demoradas. Você vai perceber, nos próximos dias, muita alteração. Então, é importante que você esteja aberto a isso. Que você aguente segurar essas pontas um pouquinho mais aí em relação a tudo que está chegando para você. Que você pare de ficar fazendo listas de prós e contras. Entenda qual é a sua verdade. Empenhe um pouco mais de força naquilo ali para acontecer aquilo que já deveria ter sido precipitado. Meio que está nas suas mãos, ó. Up to you e sucesso, tá? Então, presta atenção, porque isso está vindo para o seu caminho, sim. Para quem ficou até o final, minha gratidão. Eu espero que vocês tenham gostado e que o que foi falado aqui tenha ressoado que seja um pouquinho na sua vida. Não precisa ser tudo, porque não é uma tiragem particular, né? Se você foi chamado até aqui, alguma coisa só você precisava ter ouvido. Se ressoou grande parte, tanto melhor. Então, a sua energia está muito conectada com quem está aqui, né? Os guias e os mentores que estão aqui hoje. Se você, então, puder curtir, eu agradeço. Se quiser comentar, interagir comigo, vai ser ótimo. E se quiser compartilhar com os amigos, melhor ainda. Amanhã, eu espero vocês aqui, mais uma vez, para a gente trazer mais orientações, dicas e sinais da espiritualidade. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.